Vamos começar a segunda parte deste seminário dando algumas definições práticas de evangelismo baseadas em tudo que falamos até aqui. A primeira definição de evangelismo é a seguinte. Evangelismo é uma maneira maravilhosa de viver e de relacionar-se com as pessoas. Todos aqui podem viver? Todos aqui se relacionam com pessoas? Então, todos aqui podem ser evangelistas. Porque para ser evangelista, o único que você precisa é viver e relacionar-se. Agora, queridos, isto pode se prestar a uma confusão, porque muita gente diz assim, oh, isto é o que eu estava esperando, porque eu não preciso falar nada, eu só preciso viver, não é assim. Evangelismo é uma maneira maravilhosa de viver, ponto. Não é assim. Não termina com o ponto aqui, não. É uma maneira maravilhosa de viver e de relacionar-se com as pessoas. Quer dizer, você vive o evangelho, mas ao mesmo tempo que vive o evangelho, se relaciona com as pessoas. Abre o jogo. Só que o cristão verdadeiro, ele tem que viver antenado, ligado a sua grande missão nesta terra, que é trazer pessoas para Cristo. Mas por que você tem que fazer isso? Porque se você não faz isso, morre na vida espiritual. A grande maioria dos que se vai perder, não se vai perder, não se vai perder porque não alcançou a salvação. vai se perder porque tendo alcançado a salvação, não conseguiu permanecer vivo. Porque para permanecer vivo, como já vimos, precisa de três coisas. Estudar a Bíblia todos os dias, orar todos os dias, e estar comprometido na missão de trazer alguém para Cristo, enquanto você estiver vivo, trazendo, trazendo, trazendo. Trouxe um, agora vai trazer outro. Trouxe esse, agora vai trazer outro. Trouxe esse, vai trazer outro. Mas enquanto você estiver vivo, tem que estudar a Bíblia todo dia, tem que orar todo dia, e tem que trazer alguém para Cristo todo dia. Porque o dia que você deixa de fazer isso, você morre. Tem algo mais que preciso dizer com relação a isto. orar, estudar a Bíblia e trazer alguém para Cristo. Alguém pode aplicar matemática e lógica para dizer assim, são três, muito bem. Eu estudo a Bíblia, oro, não trago ninguém para Cristo. Mas dois a um, já estou salvo. Na vida espiritual não funciona assim. Porque estas três coisas são como uma corda de três linhas. Para funcionar, as três têm que estar misturadas. Você ora e estuda a Bíblia, não traz ninguém para Cristo, orar e estudar a Bíblia não te serve de nada. Você traz alguém para Cristo e estuda a Bíblia, mas não ora, não te serve de nada. Você ora e traz alguém para Cristo, mas não estuda a Bíblia, não te serve de nada. Porque para servir, as três coisas têm que estar juntas na tua vida. Por isso que tem muita gente que diz, pastor, eu não entendo, porque eu estudo a Bíblia, eu oro, mas não consigo vencer. Ah, tem falta o terceiro elemento, oração e estudo a Bíblia. Sem o terceiro elemento, zero, não vale nada. Agora, as três coisas, isto é como a dinamite, o dinamite. O dinamite tem três elementos. O pavio, a pólvora e o detonador. O que se chama detonador? O explosivo detonador. Três. pavio, pólvora, detonador. Se você junta o detonador com o pavio, tem dinamite? Não tem. Se você junta a pólvora com o pavio, tem dinamite? Não tem. Agora, junta detonador, pavio e pólvora, sai de baixo. Igualzinho é na vida espiritual. Oração, estudo da Bíblia, trazer alguém para Cristo. E tem muita gente na igreja que ora e estuda a Bíblia, mas não traz ninguém para Cristo. E é por isso que vive na igreja uma vida fracassada. e se pergunta por quê? O que me falta? Sabe o que te falta? Trazer uma pessoa para Cristo. E as estatísticas dizem que 80% da igreja nunca experimentou, em todos os anos que esteve na igreja, 80% dos membros nunca experimentaram alegria de ver entrar no tanque do batismo alguém que ele trouxe. 80% da igreja nunca experimentou isso. Agora, como espera esse cristão ter uma experiência saudável? Ora, estuda a Bíblia, muito bem, mas não tem o terceiro elemento, então não tem dinamite, não tem o dínamos, o poder do Evangelho. Então, evangelismo é uma maneira maravilhosa de viver e de relacionar-se, quer dizer, vocês têm que estar, além de viver, têm que estar se relacionando, mas relacionando com uma atitude propositada de trazê-lo para Cristo. Eu te diria uma coisa, o cristão não tem o direito de viver, de ter amigos, de relacionar-se, de ter parentes, de comprar, de vender, sem uma atitude evangelizadora. porque esse é o estilo do... Você imagina o sal um dia entrar numa xícara de água só para entrar e sair sem salgar? não tem jeito, porque o sal de sal de onde entra vai salgar. A luz, não sei se vocês conhecem a história do raiinho de luz, um raiinho de luz disse para a mãe, mãe, quero conhecer as trevas, falam tanto das trevas, eu nunca vi as trevas. E a mãe disse, filho, lá no porão tem um baú, entra lá no baú, aí estão as trevas. aí o raiinho de luz foi lá e não sabia por onde entrar, encontrou um buraquinho, se enfiou por aí, entrou, não havia trevas. Saiu, voltou, mãe, entrei, mas não está nas trevas. A mãe disse, filho, vai lá no fundo da terra, mas lá no fundão, fundão, aí estão as trevas. Aí o raiinho de luz foi lá, chegou, não havia trevas. Voltou, mãe, você está me enganando, não achei as trevas. E a mãe disse, filho, o problema é o seguinte, você é luz. E onde você entra, pois aí não tem treva, porque você é luz. Oh, querido, você é luz. Você é cristão, você é o evangelho encarnado. E se você é o evangelho encarnado, entrou para cortar o cabelo, está evangelizando, entrou para comprar, está evangelizando, entrou para vender, está evangelizando, namorou, está evangelizando, jogou bola, está evangelizando. Evangelizando? Já imaginou você jogando bola? A ver, quantos aqui vão jogar bola amanhã, domingo de manhã? Levantem a mão. Ah, tem gente. Amanhã você vai fazer uma campanha evangelística no campo de futebol. porque quando o outro te mete a rasteira aí, o que você faz? Tranquilo. Está evangelizando. Agora, o outro te faz e você dá. Aí não evangeliza nada. O problema é que nós temos aprendido que fazemos evangelismo por campanha. Passou a Semana Santa, agora a próxima campanha lá por setembro. não é assim, querido. Vejam, um dia desses, um homem assistiu o programa Está Escrito, eu estava falando, ele viu o programa e a mensagem tocou o seu coração. E ele ficou, pensou, de que igreja é esse programa? De que igreja? E ainda bem que no fim diz, este programa é um programa da Igreja Adventista o sétimo dia. Aí ele pegou a lista telefônica e começou a procurar Igreja Adventista, achou o endereço. E essa noite, domingo, ele foi. Aí estava a igreja numa rua pouco iluminada. Por favor, queridos, botem lâmpadas fora. Eu nunca passei por aqui em frente de noite, mas suponho que deve haver lâmpada. Aí não, a rua estava pouco iluminada. Aí o rapaz nunca tinha entrado numa igreja de crentes, mas a mensagem na manhã na televisão tocou o seu coração. Então, ele passou pela calçada, aí na porta da igreja haviam dois diáconos com terno preto, bem firmes, cuidando a segurança da igreja. O diácono, o rapaz passou assim, olhou, dizendo em seu coração, tomara que eles me convidem, tomara que eles me convidem. Nada, ninguém convidou, ele passou, chegou lá na esquina, ficou parado na esquina, queria entrar, mas tinha medo. Aí passou para a calçada da frente e por aí passou olhando assim para a igreja, chegou lá na outra esquina, ficou atrás de um poste escondido aí, aí atravessou de novo a rua, passou na calçada da igreja, desta vez passou bem devagarinho assim olhando na igreja, ninguém convidava ele, ele passou, ficou lá na outra esquina atrás de um poste parado, aí um diácono disse a outro, chama a polícia, tem um elemento suspeitoso aí. Quando assaltam um banco a polícia não aparece, mas aí apareceram cinco camburões na hora, prenderam o rapaz, que está fazendo aqui? Nada, mas como nada, que está fazendo aqui? não estou querendo entrar, mas por que não entra? É que ninguém me convida. E a igreja estava sempre, sabe, essa noite era noite especial para o lançamento da próxima campanha de evangelismo. O problema nosso é esse, nós trabalhamos por campanha e esquecemos que somos sal, somos luz, somos o evangelho encarnado. você onde está? Está evangelizando. Mas você vai dizer, eu tenho vergonha, pastor, de falar de evangelho. Calma aí, eu vou te mostrar como é facilinho, mas depois. Outra definição do evangelismo. Evangelismo é contar aos outros que você conhece Jesus e explicar como isso aconteceu. Contar aos outros quem era você antes de conhecer Jesus. sabe, eu sou um cristão, o típico cristão que praticamente nasceu na igreja. Nunca fumei, nunca coloquei uma gota de álcool na minha boca, nunca usei droga, sabem, nunca entrei num cinema, sou o típico menino que nasceu e cresceu na igreja e nunca saiu, porque com 16 anos eu já fui a fazer facultade de teologia, com 18 anos eu era ancião ordenado, quer dizer, eu não tive tempo de fazer malandragem porque desde garoto já estava ordenado e tudo, com 20 anos já era pastor, por isso que estou me aposentando jovem ainda, já tenho 40 anos trabalhando para Deus. mas então o que acontece? Eu não posso dizer assim minha vida era assim porque eu não tenho esse capítulo da vida mas eu sei que aqui tem gente que viveu o outro lado da história quando não conhecia Jesus e essas pessoas que seria de tua vida se você não tivesse conhecido o evangelho? Como estaria neste momento? Donde você estaria? Quantos aqui tem uma história para contar de como o evangelho se alcançou na miséria do pecado e trouxe alegria para sua vida? Levantem a mão então todos vocês são evangelistas porque o evangelista tudo que tem que fazer é o que? Contar aos outros que você conhece Jesus como aconteceu explicar como isso aconteceu não, mas outra definição do evangelismo evangelismo é apresentar através da vida diária diante do mundo o caráter de Jesus da vida diária já expliquei outra evangelismo não é um trabalho especial que se realiza num determinado tempo é a maneira constante e espontânea de ser como indivíduos e como igreja porque a veces temos na igreja alguns indivíduos evangelistas maravilhosos porque são o evangelho encarnado mas a igreja como um todo é uma igreja que está preparando a campanha e está mandando prender os que estão querendo entrar cuidado a igreja tem que ter uma atitude evangelizadora agora como você vai evangelizar ao seu vizinho se você anda brigando porque o vizinho fez xixi na sua porta alguma vez o cachorro do vizinho já fez xixi na sua porta tem aqui alguém levanta a mão tem vários e aí você faz o que com o vizinho já pensou fazer evangelismo indo falar com o vizinho que o cachorro dele fez xixi na sua porta fazer evangelismo assim pois isso é fazer evangelismo acontece que a gente briga com o vizinho briga com aqui briga briga na loja briga com o verduleiro briga com o padeiro briga com todo mundo e depois está levando convite para a campanha de evangelismo quem vai acreditar naquilo que você tem para falar se você não vive nada das coisas bonitas que você diz que tem na igreja o que está faltando a igreja queridos não é conhecimento intelectual o que está faltando é vida bom dito tudo isto vamos algumas declarações do espírito de profecia a primeira se queremos ter sucesso fazendo evangelismo é indispensável seguir o método de cristo agora qual é o método de cristo vejam únicamente o método de cristo trará que coisa queremos ter éxito evangelizador em nossa igreja aqui então siga o método de cristo porque unicamente o método de cristo trará éxito quando você se aproxima das pessoas para trazê-las para cristo únicamente o método de cristo trará éxito agora qual era o método de cristo o salvador misturava-se primeiro misturava-se com as pessoas como uma pessoa que lhes desejava o bem segundo manifestava simpatia por eles primeiro que fazia misturava-se com as pessoas segundo manifestava simpatia por eles terceiro ministraba-les as necessidades e granjava-les a confiança quarto e quinto as batizava a gente quer batizar mas esquece dos quatro passos anteriores quatro passos anteriores pastor Hildeor mande seus membros misturarse com todos os habitantes do Guará metanse como o sal um grãozinho para aqui outro grãozinho para lá outro grãozinho mas cada um com seu amigo seu vizinho seu parente seu colega de trabalho seu colega de estudo você correndo aqui na frente encontra alguém começa a correr com ele misture-se com as pessoas misture-se segundo aproxime-se das pessoas não como quem quer fazê-las mudar de religião aproxime-se das pessoas como quem como quem deseja que fazer-les bem terceiro terceiro ajude-as nas suas necessidades quarto gáñese a confiança de eles e quinto trágalos mas que passa conosco não fazemos nada não nos misturamos não chegamos como quem quer fazer-le bem não atendemos as necessidades não nos ganhamos a confiança mas quando vem Semana Santa estamos levando um convite para trazê-los para a igreja quer dizer estamos indo direto ao segue-me estamos indo direto aqui mas não estamos seguindo o método de Cristo porque o método de Cristo não era só segue-me primeiro misturava-se com as pessoas então você quer ser um ganhador de almas sem problemas misture-se com seus vizinhos seu vizinho torce pelo Corinthians você pelo Flamengo sacrifique o Flamengo em favor da alma do vizinho torça pelo Corinthians misture-se aproxime-se seu vizinho não tem carro o filho sofreu um acidente você tem um um fusca velho ofereça pegue o menino leve ao hospital cortaram a água do vizinho não tem água vizinho vem cá toma dois quatro cinco bales de água não interessa que você vai pagar um real a mais na conta o nosso problema é esse quando pensamos em evangelismo pensamos em sair trazer as pessoas mas como vai trazer se você não seguir os quatro passos previos misture-se ganhe-lhe essa confiança aproxime-se delas como quem quer lhes fazer bem ajude-as nas suas necessidades porque as pessoas são conquistadas pelo coração não pela doctrina não pela cabeça as pessoas olha nosso grande erro na evangelização é que nós queremos trazê-las pelo sábado trazê-las pelo estado dos mortos pelo dízimo não não é com doutrina que se traz as pessoas as pessoas se trazem coração uma vez que você conquistou o coração pode pedir o que quiser vamos dizer que vocês quantos solteiros tem aqui levantem a mão com solteiros casadeiros rapazes levantem a mão rapazes rapazes solteiros que querem casar muito bem vou lhes dar um conselho como conquistar uma menina você vai esta tarde quando terminar já você fique aí na porta olhando as meninas solteiras que levantaram a mão fica aí olhando gostou de uma da loirinha chega perto e fala assim não tenho camisa para vir ao culto da manhã você gostaria de lavar minha camisa que você acha que ela vai te fazer vai te dar um tapa que que você que que eu sou tua empregada que que negócio de lavar camisa querido você tem que mandar um cartãozinho uma flor um bombom um disco um cd com música linda uma poesia deixa doidinha a menina aí finalmente você declara seu amor começam a namorar vocês casam vão de lua de mel voltam da lua de mel aí você diz assim olha tem que ir ao culto estou sem camisa o que que ela vai fazer nosso problema querido que vamos não conhecemos a pessoa você sabia que a besta do apocalipse é fulano é tal eu acredito nas maravilhas de Deus porque apesar disso ganhamos almas mas querido as pessoas se conquistam pelo coração faça que as pessoas quando você vai se aproxima atende as necessidades chega perto como quem quer fazer levência mistura ganha confiança é que você está sendo o evangelho encarnado e essas pessoas pensem poxa que legal é você eu gostaria de ser como você já está meio caminho andado método de Cristo vamos lá é indispensável seguir obedecer o conselho divino vejam esta citação diz somos nós maiores que nosso Senhor era correto o método de Cristo porque nos tempos de Helen White já havia gente que dizia não esse negócio de chegar perto não, não, não temos que fazer campanhas e isso aquilo e o outro e então Helen White perguntava assim não somos maiores que nosso Senhor o método de Cristo estava errado e segue dizendo temos nós estado agir neciamente ao manter a simplicidade e a piedade Cristo declara tomai sobre vós o meu jugo de sujeição e obediência obediência a que? ao método de Cristo e se você obedece ao método que vai acontecer? achareis descanso para vossas almas mas que passa conosco? ah que temos que alcançar o algo que a campanha que não tem dinheiro que não tem propaganda e que ninguém aceita que este bairro é duro aqui é difícil aqui não se pode não tem descanso para vossas almas e por que não tem descanso para vossas almas? porque não segue o método de Cristo e qual é o método de Cristo? chegue perto misture-se como quem quer fazer bem atenda as necessidades ganhe a confiança conquiste o coração primeiro depois vem negócio da sua religião vocês não gostam de ser amigos? quer ser evangelista? seja amigo não fale de Bíblia não fale de igreja não fale de religião fale de Corinthians fale de Gama fale de Brasiliense fale de fale de comida fale fale de seja amigo e um dia aí você falando de Flamengo com Corinthians isso aquilo pastor Lildeor passa o que você estava fazendo com o seu amigo? estava evangelizando mas como evangelizando? eu não ouvi uma palavra de Cristo é que assim é que assim se evangeliza primeiro conquistar o coração primeiro que as pessoas se apaixonem pelo estilo de vida que você vive agora no método de Cristo de quem é a missão de trazer almas para Cristo veja o humilde e consagrado crente quem é este? é o membro de igreja o humilde e consagrado crente sobre quem o Senhor da Viña colocou vejam sobre quem o Senhor da Viña colocou o encargo das almas sobre quem o Senhor da Viña colocou o trabalho de trazer almas para Cristo sobre o humilde e consagrado crente quem é esse? o membro de igreja e esse membro de igreja diz aqui deve receber encorajamento daqueles a quem o Senhor deu maiores responsabilidades quem são aqueles a quem o Senhor deu maiores responsabilidades quem são estes? os pastores qual é o trabalho dos pastores? dar encorajamento ao membro de igreja e qual é o trabalho do membro de igreja? trazer as pessoas para Cristo num rebanho vocês conhecem ovelhas? quantos conhecem ovelhas de verdade? verdade, verdade que olharam a ovelha levantem a mão muito bem num rebanho de verdade quem dá cria? a ovelha ou o pastor? agora no rebanho de Cristo quem anda dando cria? e filho de pastor nunca é ovelha querido ovelha e filho de ovelha a missão a missão do pastor não é dar cria a missão do pastor é cuidar da ovelha para que a ovelha dê cria e é isso e é isso que Cristo diz a missão do pastor é encorajar animar ajudar a ovelha mas a missão da ovelha é trazer outra ovelha para Cristo porque alguns podem dizer assim mas que injustiça o pastor vai na facultade de teologia quatro anos recebe treinamento recebe estudo capacitação agora quem tem que ganhar razão sou eu que boa vida do pastor o que o pastor vai fazer agora se eu vou ganhar as almas e ele vai fazer o que agora por que que Deus deu a missão ao membro da igreja de trazer as pessoas para Cristo diz assim ensinem os ministros aos membros da igreja que a fim de crescer espiritualmente devem levar o fardo que o senhor sobre ele expôs que fardo o encargo de conduzir almas a verdade por que que o pastor tem que ensinar isto ensinem os ministros aos membros da igreja que a fim de querido quando Cristo voltar a esta terra ele vai chamar o pastor Hildeor e vai dizer vem cá Hildeor eu te coloquei de pastor no Guará e tua missão era preparar minha igreja para encontrar-se comigo fazer crescer espiritualmente a minha igreja e para isso eu te dei três coisas ensina a minha igreja a orar todo dia ensina a minha igreja a estudar a Bíblia todo dia ensina a minha igreja a trazer almas para Cristo agora me diz Hildeor você fez isso é isso que Jesus vai dizer para ele Hildeor naquele dia o que vai dizer para Jesus ah senhor mas é que eu tinha que alcançar meu alvo de batismo se eu estava indo a fazer evangelismo Jesus vai dizer filho você nunca entendeu a missão tua missão não era trazer pessoas para Cristo a tua missão era fazer crescer espiritualmente minha igreja e para fazer crescer espiritualmente minha igreja você como ministro tinha que ensinar aos membros que coisa que a fim de crescer espiritualmente tinham que levar o fardo que o senhor colocou sobre eles que fardo o encargo de conduzir almas à verdade aqueles que não estão fazendo face a suas responsabilidades na igreja de Guará devem ser visitados por quem por ele e que deve fazer ele quando visitar esses irmãos deve orar com esses irmãos e trabalhar com esses irmãos ensinando-lhes que a fim de crescer tem que trazer pessoas para Cristo isto é interessantíssimo qual é a obra do pastor aí está os pastores não devem fazer a obra que pertence à igreja não devem ele está proibido de trazer almas para Cristo olha está sério isto mas é ele que diz ele não deve o que ele deve fazer porque se ele começa a trazer almas para Cristo que ele está fazendo está impedindo que os membros da igreja cumpram seu dever e quando ele impede que os membros cumpram seu dever que está fazendo com os membros está deixando de que eles cresçam espiritualmente então qual é o trabalho do pastor deve ensinar os membros a trabalhar na igreja e na vizinhança esse é o trabalho dele a grande pergunta ela pergunta Helen White pergunta por que é que nos temos afastado do método de trabalho que foi instituído pelo grande mestre a ver me digam vocês por que nos afastamos do método de Cristo eu não sei cada um de vocês terá que ter resposta o secreto para não desanimar porque se esta tarde eu lanço o programa cada um de vocês agora vai orar todo dia estudar a Bíblia todo dia e cada um vai trazer uma pessoa para Cristo e vocês saem empolgados meu Deus agora descobriu o secreto de permanecer inabalável agora se descobriu o secreto da vitória e sai daqui animado esse ánimo vai te durar uma semana talvez 15 dias talvez 3 semanas e aí tudo vai acabar então para que isso não acabe nunca aqui está o secreto que o espírito e a profecia também nos dá chamando os doze para junto de si Jesus ordenou-lhes é uma ordem não lhes aconselhou lhes ordenou e uma ordem se discute uma ordem se obedece a gente gosta de cantar aquele himno Jesus meu capitão olha se Jesus é o capitão o que que você e soldado obedece soldado não discute e não entando ninguém obedece a ordem